Oi, crianças! Vamos para a nossa aulinha de matemática. Helena e Iago resolveram brincar com os blocos lógicos. E Iago colocou na sequência o quadrado verde, o círculo azul, o retângulo amarelo e o triângulo vermelho. E Helena separou os blocos de acordo com as formas e as cores. Agora vocês irão ajudar os irmãos pintando as formas geométricas seguindo a sequência aí na página 24 do livro de vocês. Realizem essa atividade com determinação e até a próxima aula!